Fala turma, tudo bem? Matheus Camargo aqui para trazer uma opção excelente para você que quer um lugar tranquilo, uma casa com um quintal bem espaçoso, é uma ótima opção. São mais de 500 metros de lote, mais de 550 na realidade, e a casa com mais de 105 metros de construção. Do nosso lado direito a gente tem uma área de reserva permanente, tem uma bela frente com bastante quintal. Aqui do nosso lado esquerdo vai até o toquinho ali, eu vou até chegar mais para o próximo para vocês dar uma olhadinha. Então é um lugar, como vocês estão vendo aqui, através das árvores, com bastante ventilação, um lugar que tem uma boa questão do sol aqui, inclusive a casa tem placa solar, então é uma casa que recebe bastante insolação, um lugar realmente bem gostoso. Aqui a gente tem uma sociedade, o lote ele vem até aqui e sobe até a reserva. Então é um lugar bem gostoso, aqui o proprietário está utilizando como horta, então tem mandioca, tem ceboquinha, tem pimenta, tem pés de goiaba, pêssego, tem uma grande variedade de frutas aqui nessa lateral aqui da casa. Mas se você comprar e quiser fazer uma nova casa, tranquilamente. Então a gente tem aqui o acesso da garagem e aqui o acesso comum. Vou aproveitar aqui chegando na parte alta, a gente consegue ter uma vista da BRF, do nosso lado direito, da rodovia ali que dá acesso tanto a cidade de Pato Branco como de Francisco Beltrão. Então a gente está bem localizado, no final da rua aqui a gente tem escola, farmácia, também a parte de posto de saúde, lugar excelente. Deixa eu estar fechando aqui o portão, senão os doguinhos saem. Antes de mostrar a parte da casa, eu quero mostrar para vocês a parte de quintal. Então aqui a gente tem um galinheiro, tem alguns pés de fruta. Vou até estar puxando aqui um pouquinho. Então é um espaço bem amplo e para quem gosta de ter animais, cachorro, igual que está criando galinha. Espaço bem bacana. Tem a parte da reserva em cima. Um lugar bem gostoso aos galizezinhos, para quem gosta também. E vamos agora dar andamento ao restante da casa, a parte interna, para vocês verem. Deixa eu estar fechando aqui. Então os doguinhos. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Então aqui, cabe mais... Então voltando, aqui a parte da garagem. O acesso aqui cabe mais uns dois carros pequenos, tranquilamente. E mais um carro coberto aqui na parte da garagem. Aqui, chegando, a gente consegue estar... Vamos só corrigir agora a parte da iluminação aqui para vocês. Então é o seguinte. Chegando aqui, a gente tem a parte da central das placas solares. E ali a área de festa que a gente já vai mostrar também. Então, pessoal, vou mostrar para vocês também um detalhe, a parte da porta, né? Uma porta trabalhada, de madeira mesmo, né? Está colocando aqui o detalhezinho. A parte da cozinha, é uma cozinha que tem um tamanho bom, né? A gente está aí com móveis modulados. Um detalhe interessante da casa, pé direito alto. Então a gente tem uma casa que tem uma boa circulação de ar dos dois lados. E ela tem um pé direito alto. Então mesmo ela não sendo uma casa de laje, é uma casa bem arejada, é uma casa bem fresca. Isso é um grande diferencial também. Temos uma bancada aqui de granito. E aqui, a parte da sala. Então, uma sala que tem um espaço bem bacana também, né? Inclusive, tem até um ar-condicionado. Agora a gente vai dar acesso aos dormitórios. Então, aqui a gente tem o primeiro... Então, aqui a parte dos dormitórios. Também um espaço bem bacana. Um lugar bem ventilado, com sol. Aqui a gente tem uma vista também bem interessante. Um quarto de um tamanho ok. Então, você consegue ter uma cama de casal. E consegue ter um guarda-roupa. Beleza? Vou estar encostando aqui por conta do vento. Seguimos aqui para o segundo dormitório. Vou estar acendendo a luz também. Então, um outro dormitório que... Assim como o primeiro que a gente... Que a gente viu. A parte do quê? Uma cama de casal. Um guarda-roupa. Aqui tem um guarda-roupa até bem bonito. De madeira. Um guarda-roupa aí com... São cinco portas. Então, seguindo aqui, pessoal. Do nosso lado direito... Temos a parte do banheiro social. Um banheiro bem bonito também. Questão de escolha de revestimento. Um nicho ali embutido. A parte da pedra aqui também. Uma pedra bonita. Uma boa escolha. E vamos entrar agora na parte da suíte. Suíte com tamanho muito bom. Então, pessoal. Entrando na parte da suíte, né? Um espaço bem amplo aqui para colocar um guarda-roupa. Uma de casal. Um espaço bem interessante. E aí temos também a parte do banheiro da suíte. Estão puxando para vocês. Então, uma questão de dois tons aí de revestimento. Com nicho embutido. Móveis de MDF. É um espaço bem bacana. E agora vamos dar andamento para a área de festa. Então, vocês acompanham agora lá da área de festa. Então, pessoal. Entrando aqui na parte da garagem. Como eu já tinha comentado antes, a central da placa solar. Possui quatro placas. Tá bom? Então, aqui chegamos no ambiente principal, vamos dizer assim, da casa. A área de churrasco. Fogão a lenha. Temos também a parte de lavanderia. Do nosso lado direito. Uma pia aí para a área de festa. E aqui o fogãozinho a lenha. Com quatro bocas. Está até meio quente aqui. O pessoal está utilizando ele. Tá, de novo, porque isso não é. Tá. Então, aqui a parte do fogão a lenha, né. Está até meio quente. O pessoal está sempre utilizando ele. Um lugar bem gostoso. Bem aleijado. A parte do vento aqui também. E vamos seguir a área externa. Bom pessoal, aqui na área externa. Um bom espaço ainda para você estar, às vezes, colocando uma piscina. Ajustando conforme o teu desejo. No início do vídeo, que a gente mostrou o galinheiro. Dar acesso por aqui. Aqui a gente já está no Muros da Divisa. Ah, isso pessoal. Busca em uma casa Com quintal grande Bem arejada Com bastante insolação E muito bem localizada Numa cidade tranquila Essa é uma opção perfeita para você Se você está até aqui Se inscreva Se inscreva no canal Você pode entrar direto em contato Com o WhatsApp Na descrição No nosso perfil Tchau